Amiga, sou louco, eu sou a Clara Arnaz e hoje eu vim aqui com vocês comprar coisas pra me fazer uma festa do pijama Vou procurar comida, bastante coisa assim e vou tentar montar uma festa de pijama no quarto da minha mãe Hoje é ainda, então eu tô aqui indo pro Shopping Nova Lula, eu sou o Shopping da Pedreira Então bora lá, mas antes deixa o seu like, me ajuda muito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações E bora lá pro vídeo Gente, agora a gente vai lá pra lojas americanas, vê se a gente acha biscoito, coisa assim pra comprar Vai tentar forrar as coisas Gente, os papéis estão lotados porque é dia das crianças Vou tentar comprar meu presente que eu vou ter que dançar pra sempre Minha melhor vida nunca Gente, a gente já chegou aqui na loja americanas, então primeiro aqui eu vou ver se tem o meu presente Depois eu vou começar a fazer o vídeo mesmo Então eu vou ver aqui se eu achar, vou mostrar pra vocês Gente, a gente já olha o meu aqui, tá achando, tamo vendo aqui se é da rodinha que eu quero Mas é isso aqui, o patinho Tá bem bonito, né? O patinho já é bem bonito, ele é bem metálico Tem bastante, tem bastantes estilos Eu acho que todos eles tiram, parece que não gostaram Tem bastante, é também esse Mas eu queria um mais ou menos sem tema Que é aquele ali, então eu vou ver se aqui tem a roda e já mostro pra vocês Nossa, que lindo Ele é confortável, filha? Cobre, só tá um pouquinho por causa da frente, tem um negócio nele Ele ficou largo, tá bom Gente, eu já comprei meu presente, ele é muito lindo Olha isso gente, esse patinho Depois eu vou até encontrar com isso, meus pais a deixar eu fazer uma ceninha Eu tô aqui com minha prima, minha prima vai me ajudar a fazer a nossa festa do pijama Tô muito ansiosa, vou tentar escolher biscoito, vou escolher bastante coisa Então vamos Gente, agora eu vou escolher os biscoitinhos que a gente vai levar O que você acha, minha biscoitinho que a gente vai levar? Sei Que duas roupas, né? Não vou levar muito biscoito Porque minha mãe vai fazer uma comida bem gostosa pra gente Você gosta dessa? Será que eles gostam? Eu gosto, acho que eles gostam também Eu acho que é uma décima daquela De que que é essa? Cebola e sal, acho que é porque eu acho que é clássica Gosto mais daquela Da de cebola Eu vi um biscoito ali de dois reais Eu vou te assinar depois, ó Não tem bolitos que eu tenho agora Tem bolitos aqui? Não sei, acho que Aqui do lado Aqui tem bolitos que você pode pegar Ah, agora eu achei tudo, né? É Vamos, leva o teu carrinho Leva aquele lá, ó Eita Sei lá Tá bom já, esse aqui tá baixinho Leva, gente Vamos pegar uns aqui embaixo do meu escoito Me dá-me cinco Ai, vamos ver as filhas que mais gente, as filhas gostam Acho que é essa filha aqui, ó Cadê? Ah, aquela gente Bonitinho, a gente gosta bastante Vamos pegar aqui do meu escoito Vamos pegar aqui do meu escoito Vamos pegar aqui do meu escoito Como você acha? Será que elas gostam desse aqui? Será? Já peguei esse aí Agora escolhe umas dedinhas Esse aqui Pode ser Pode ser Pode ser aqui, gente Vou pegar outra coisa agora Ah, essa aqui já tá bom Ah, essa aqui já tá bom, né? Ah, essa aí Eu acho mais fácil a gente trocar esses aqui com esse aqui, né? É Vamos trocar Ah, também, bastante Vem de vários tipos Maria Clara Aqui, gente, ó Não, olha que delícia Não, olha Ih, gente, vai pegar chocolate Gente, eu tenho 20 reais pra gastar nessa loja que o meu pai me deu, ó Então, vamos aqui comprar os doces Gente, agora a gente vai escolher aqui umas balinhas Vamos pegar os doces Ou pegar essa aqui, que dá 10 poux Certo Aqui, essa daqui é boa Aqui, ó Eu adoro essa bala também 10, 10, 10, 10, 10 Fala, né? Pode ser, pode ser, hein? Pode ser Vou pegar 10 Gente, nossa, são muito baratas aqui Minus, todos, já é de alguma Quatro Um Um Quatro Seis Seita amassada Seita amassada Aí, você derrubando só um pouquinho Acontece Vamos ficar dessa mesmo Você derrubou um pouquinho Ó Aqui, quatro por dois Não vai pegar uma Ah, não, tem quatro aqui Qual será que eu compro? A bicicleta A bicicleta é qual? Dois, dez por dois 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 É do que? Dois 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 Então, gente Já peguei todos esses doces Tomarem que nem o meu valor Porque eu já me perdi Então Vamos aqui pagar Gente, olha a cola que eu achei Vamos mostrar pra minha mãe Vai que ela compra Então, gente A cola que eu escolhi Foi essa aqui, ó Escolher essa da Acrilex Pra dar um ponto melhor nela Que é mais fácil Mas eu lá Lá em casa Eu vou misturar Tá pedindo Eu vou escorrugar Lá em casa Eu vou misturar Com a Acrilex Que eu tenho Que é transparente Se as meninas quiserem Eu vou botar lá Só pra elas decidirem Então Já comprei Vai ser essa aqui Já decidi Qual tá? Ah, essa aqui tá Vinte e trinta Vinte e trinta Eu acho que eu vou levar Uma massa de IVA Que tal? Eu tenho uma lá em casa Eu levo outra É Então Vamos comprar uma massa de IVA Vou escolher aqui Uma massa de IVA Eu já tenho essa aqui Em casa, ó Então Eu acho que eu vou ver Lá na frente Que lá na frente Tem uma que vem Vários pedacinhos Pequenininhos Então, bora lá Gente, eu vou levar Ó Vou levar essa aqui Que custa R$6 Porque eu acho que vale Mais a pena Porque Como vai ser Só vai pra você Pra bastante pessoas Teria que dividir Vai ficar a mesma cor Então eu vou comprar Essa aqui Toda colorida Que vem dez cores Diferentes A outra Normalmente Vem mais Mas essa aqui Como é pra mais pessoas E tem Vem vários potinhos Eu acho essa aqui melhor Gente, todo o meu potinho Que eu ganhei Olha quem Todo coloridinho Potinhos sérios E já comprei Comprei dois valores Comprei um grandão E comprei um mínimo E agora Eu vou Dar pra casa Vou montar Nossa festa de pijama E gente Fica ligado aqui no canal Que vai sair Que vai sair já já O outro vídeo Vai sair da festa de pijama Vai ter algumas partes Que a gente vai montar Então fica ligadinho no canal Gente, a mãe de vocês Não tem desculpa Pra não deixar vocês fazerem Vocês podem pedir emprestado Como isso aqui Esse tapetinho aqui É da minha avó Tirar foto Esse pulinho É da minha amiga Hoje ninguém aqui Vai vindo pra festa Eu só comprei os docinhos Os materiais Eu tinha em casa Os esmaltes São da minha amiga E alguns são meus As maquiagens são minhas Tudo que eu fiz aqui Foi improvisado E a gente E a gente vai fazer Uma super festa de pijama Que vai ser super legal Sem maquiagem Sem nada Gente Eu só tô gravando mesmo Aqui gente Me desculpa Eu mostrei isso Mas meu pai Vai tentar tampar E tá bem legal Eu te ligou o ar Tá bem legal Esse vídeo Então fica ligadinho Aqui no meu canal Que vai ter um outro vídeo Fazendo Vou fazer um tipo assim Comemorando a festa Mesmo do pijama Como ela vai ser De verdade Então Fica aí ligadinho E não se esquece De deixar o seu like Me ajuda muito Se inscrevam no meu canal E ative o sininho As notificações E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Fica ligadinho Já vai sair outro vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri